Hoje é sábado, dia 1º de dezembro, estou aqui com meu amigo Lucivaldo de São José do Egito e vai dar o depoimento dele, sou da Telex Free. Bom dia, Lucivaldo. Bom dia. Pronto, só uma coisa, queria que você tirasse o óculos. Pronto, conta aí sua vida pra gente. Como foi, antes, o que é que você fazia em São José do Egito? Bem, eu era mototaxista. Ganhava quanto no mês? Assim, no momento... É porque contava por dia, não era? Veja, no momento em que eu trabalhava como mototaxista, eu achava que eu ganhava bem, na realidade é essa. Eu achava que eu ganhava bem porque eu fazia em torno de 30 reais, 35. Quando eu fazia 40 reais no dia, eu achava maravilhoso, eu achava que eu tinha feito... Estava rico. É, eu achava que eu estava ganhando dinheiro demais. Então, no final do mês, geralmente, mil, mil e duzentos reais. E pra... Praço, o lugar, a gente achava que eu estava ganhando bem, né? Já que eu puder aquisitivo do pessoal, é muito pouco. O pessoal ganhando um salário mínimo já fica satisfeito. Ah, fica feliz. Então, eu via ganhando, eu ganhando dois salários. Então, eu achava, achava interessante. Isso. A moto que tu trabalha com ela, já estava quitada, era sua? Quitada. É uma moto de 2010. Inclusive, hoje está com a minha esposa, não está comigo mais. Porque eu deixei com ela. Porque eu já não trabalho... Como eu não trabalho mais de motocáter, vocês tentam eu deixei a moto... Aí a mudança de vida começou quando? A mudança de vida começou no dia que eu conheci o Telex Frick. Quem lhe apresentou? Através de Beethoven. Era o que eu ia falar. Através de Beethoven, eu estava no local, lá em São José do Egito. E, de repente, ele parou o carro, me chamou e perguntou se eu gostava de marketing multinível. Eu falei que sim, porque ele viu um adesivo de uma outra empresa que eu estava desenvolvendo na época. Inclusive, vendendo produtos, que era uma coisa também muito difícil. Mas, aquela coisa, eu estava na busca, eu estava procurando alguma coisa que eu pudesse ganhar um pouco mais. Ter uma renda extra. E, algumas pessoas já me ofereceram outros tipos de marketing. Aí, isso. E aí, Beethoven me apresentou a Telex Frick, pediu 10 minutos. Foi os 10 minutos mais longos da vida dele, porque demorou mais de uma hora. Eu tinha que, o pessoal ligando, né, para eu fazer corrida, eu estava corrida na moto. E aí, demorou muito. Mas, aí, eu consegui ver a oportunidade. E, acima de tudo, eu consegui enxergar uma luz no fundo do Tônio com a Telex Frick. Aí, quando ele lhe apresentou, como foi a sua reação? A minha reação foi de muito medo. Quando o Beethoven me mostrou isso, eu pensei, foi, era uma coisa muito fácil. Isso deve ser... Esse cara deve estar querendo arrancar dinheiro de mim e sumir. Nunca mais eu vi esse cara. Então, ficou aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu via também uma possibilidade boa de ter uma renda interessante. Aí, tu investiu quanto? Aí, eu só continuando, quando eu via essa oportunidade, eu passei três dias com medo, muito medo. Mais pensativo, não dormia direito. Até que eu conversei com minha família, principalmente com meu pai. Meu pai me incentivou muito. E ele disse, olha, meu filho, o rapaz pareceu ser uma pessoa boa, uma pessoa de caráter. Então, dois mil e oitocentos reais, respondendo a sua pergunta, dois mil e oitocentos reais também não é esse dinheiro todo. Que se você perder, você consegue de novo, mas vai em frente. E se der certo, meu pai perguntou. E, de certa forma, até agradeço o Coroa, porque ele me incentivou. E aí, eu fui. Liguei para o Beethoven. O Beethoven foi, saiu de Salgueiro, foi para São José do Agir. Só atendendo o meu pedido para fazer o meu cadastro. Naquele dia, a gente fez o cadastro e eu comecei. E, por incrível que pareça, dizer isso, mas é verdade, porque eu não estou mentindo. Na primeira semana, eu tirei o investimento de dois mil e oitocentos reais. Porque logo na primeira semana, eu ganhei em torno de mil e quatrocentos, mil e quinhentos dólares. Logo na primeira semana. E aí, eu vi que a empresa realmente era aquilo que o Beethoven me falava. Pronto. Vos Sivaldo, hoje? Hoje é que dia? Trinta. Trinta. Primeiro. Você está onde hoje? Primeiro de dezembro. Eu estou em Vitória do Espírito Santo, capital do Espírito Santo. Está o primeiro extravagância Brasil da Telex Free. De onde? Estamos aqui na frente do Clube Ítalo, do Clube Ítalo Brasileiro do Espírito Santo, onde vai ser o evento, hoje, às oito horas da noite. Nós viajamos mil e oitocentos e setenta e três quilômetros para estar nesse evento e isso é uma realização. É a Telex Free fazendo com a gente, realizando os sonhos. Por dia, hoje, na Telex Free, está ganhando quanto? Ontem, hoje, você ganhou quanto? Ontem, de ontem para hoje, quase dois mil e duzentos dólares. Eu sei. Por dia? Mas, aproximadamente, quatro mil e quatrocentos reais, eu ganhei de ontem para hoje. Eu não estou... E você aconselha... Eu não sei nem como falar, na verdade. Você aconselha o quê para aquelas pessoas que ainda estão com medo? É que não tema, não tema, porque eu acho que o Telex Free hoje é uma realidade. Nós estamos vivendo o Telex Free, nós estamos vivendo, vendo a coisa acontecer na nossa vida e a gente até fica com aquela ânsia, né? Aquela ansiedade, assim, de ver as pessoas, amigos nossos, parentes nossos, também participar da Telex Free e deixar também que a coisa aconteça na vida deles. E muitos se prendem, muitos acabam não progredindo justamente por causa do medo. E o medo acaba levando as pessoas ao fracasso. Então, não tema. Eu sempre falo nas minhas palestras com os meus amigos, eu sempre falo, não me pergunte se me dá certo ou não dá. Entra no negócio, só isso. Só isso, eu acho que é isso que tem que fazer. Entra, vai, encara, vai, enfrenta. Até porque se você entrar no negócio, muitas pessoas vão estar ali pra te dar suporte. Pessoas que vão colocar você no negócio não vão deixar você desamparado ou desamparado, mas vai firme. Porque o Telex Free é o que a gente está vivendo, é o que a gente está... E logo, logo eu vou estar aí comprando a minha próxima aquisição vai ser uma Frontier 2013. Estou comprando esse carro. Com dinheiro dá? Dá pra Telex Free. Vai ser à vista? À vista, à vista. Então, o seu Aldo? 93 mil reais em cinco meses. Eu já consegui, já ganhei dinheiro que... Que dá pra realizar. Não dá pra gente falar quanto ganhou, né? Até por questão de segurança é bom a gente ter um pouquinho de cautela. Mas eu falo uma coisa, qualquer pessoa pode realizar isso que eu estou realizando na minha vida hoje. Então, eu agradeço até que a Telex Free proporciona isso também. Que... Amizade, né? Com o amigo, pessoal de Petrolina, vocês aí... Né? O Beethoven, que é um grande amigo que eu fiz na Telex Free. Aí tu diz o que pro pessoal de Oricuri? Eu falo pro pessoal de Oricuri, com certeza vocês vão estar vendo esse vídeo aqui. E um dia a gente vai se encontrar fazendo, vocês fazendo o Telex Free e a gente fazendo uma grande amizade. E um dia eu vou estar em Oricuri, quem sabe, dando uma palestra pra vocês também. Obrigado. Não temam, pessoal. Obrigado. Vai fundo, vai firme. Telex Free.